E aí pessoal, eu vou fazer um vídeo diferente aqui no canal, um vídeo diferente aqui no canal, né velho, pra dar uma descontraída na mente, porque vocês só viram dois vídeos, de Garena e outro que eu esqueci, ah, Blast Tarts, e Antes de nada, antes de mais nada, dê um like, se você não dá um like velho, você não sabe que ser humano você é, você não é um ser humano, você é um alienígena, você é um alienígena, você é um alienígena, Você é Tchau 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 Nossa. Essa eu fico mal. Essa. É chato esses anúncios, velho. Não sei o que eles querem. Olha. Homem-aranha. Homem-aranha. Vou acabar disso. Vou apanhar. A mesma. Aqui, pessoal. Aqui, ó. Eu quero isso. Não. É engraçado. Deixa eu ver aqui um vídeo. Ahn. Nossa. Coleção de palmas. Ahn. Não tem esse tipo de bomba. Vou usar. Muito top. Vamos. Nossa. Eu só quero. Vamos ver. Quem vai mexer comigo agora? A batalha. Um. Beleza. Um. Dois. Três. Um. Tudo player. Ahn. Preciso ver esse deles. Ahn. Isso aí. Um. Um. tantas. kennenestro. Isso aí。 Obrigado. Tempo. 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 Obrigado. Eu vou fazer uma partida, né, porque é muito difícil. Aqui, eu vou andar para lá os rons e já vem um difícil, né, velho? Ai, eu tenho que esperar eles ganharem para eu começar a fazer vídeo. Vídeo não, né? Nossa, estou ficando loucão, velho. Matador é brasileiro. Tem que ser brasileiro, né? Ih, cadê o votador? Ah, sumiu. Ah, ele deve me conhecer. Ah, não, não deve me conhecer. Nossa, o cara tem bomba ali. Boa. Boa. Beleza. Não tem uma bomba, literalmente. Filho da mãe, ele esperou eu passar. Espera. Só do caso que eu vou atrever com arremate. Mentira que eu estou atendendo com o comandante sofrimento. Nossa. Um, dois, dois. Não, não tem. Ah, isso é inteligente. Mentira, não... Mentira, né? Mentira. Tchau. 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 Mas agora ele foi esperto. Mentira, a gente tá uma despreza. Nossa. Sai, sai de raiva. Nossa, não, não, não. Se eu estivesse patrocinando aí, beleza, mas... Não. Comprar, hein? Uau. Nossa, esse aqui, ó. O jeito que eu jogava daqui antes, ele mudou um pouco até. Um jeito de... Game dele. Não, velho. Eu tô mais devagar. Arruba de gelou. E me travou. Pra mãe. E me travou. Vamos lá. Nossa, velho. Muito bom essa. Ah, já entendi. Aqui, ó. Vai. Ih. Nossa. Ai, não ia. O meu cabelo do outro. Nossa. Tudo vai ficar bem. Vai ficar bem. Uhul. Filhota. Mãe, velho. Nossa, velho. Vou buscar de novo. Nossa, foi rápido. Esses dois. Vai Ele é o carinho do fogo Aí, beleza Nossa, parece o Isaac Pra quem não sabe, Isaac é um jogo, tá? Eu não tô se referindo a uma pessoa não, tá? Não Não Que burro, velho Congelou, congelou, morreu Bebeu do próprio veneno Caraca, velho Ele foi se explodir? Ele foi se explodir? Ele foi se explodindo Nossa, velho Pessoal, se vocês verem alguma coisa que eu tô falando errado Algum... Se vocês verem... Nossa Muito fértil Tomou Ó, o meu vestuário primeiro ele vai estragar minha graça Eu venho... Eu venho... Que sorte eu tenho Que burro, velho Que me matou Aqui... Lá... Brasileiro, né? Ah, velho... Não, mentira Mentira Ainda vai mais comercial, velho Qual o sentido desse comercial? Garena não tem comercial Garena Free Fire não tem comercial Mais uma outra ideia Foi... Vai... Aleluia Toma 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 Aí Gana, mãe Toma Bern Pucata eu estou encostando o carro do furo, gente eu quero ver a existência aqui, ó Eu queria não perder naquela hora Pra eu ter mais uma chance Se eu perdesse nessa, né, velho Vai Paloma Lolito Lolito também, velho Ali, ó, Lolito Tá sentado Maldade A gente já falava, cara, o que acontecia, velho As crianças que desobedeciam Você desobedece, velho Você desobedece Você vai ficar sem cara Você vai ficar sem cara, filho Perdeu, Paloma Perdeu A vitória de Toma Caraca, velho Não dá pra mais outra Paloma, velho Dá pra eu entrar numa comunidade? Aê, ó Será que eu já desboquei? Por que eu vou desboquear mais um? Dível 1 E vou dar Dível É, não tem nada aqui muito interessante, né Ai, daqui é muito top Cada ataque Mas não tinha isso Você tinha que ter sua bomba e sua própria libilidade aqui Nossa, não, graças Vai Mais dinheiro Isso Ai, não Eu ganhei aquele poder que eu tinha te falado que era legal Eu tinha falado pra vocês que era legal Eu não vou usar esse poder mais Vamos ver se isso daqui é bom Eu vou entrar em mais uma batalha pra ver se eu consigo 10 diamantes, velho 10 diamantes 10 diamantes Eu não queria mais que eu parecia isso 10 diamantes 10 É Nossa Isso Gente, é que eu peguei Ah, velho Deixa eu ver que vai aparecer um monte de fotinho Tá Pessoal, vou encerrar o vídeo por aqui Porque eu não quero deixar ele muito longo Então, espero que vocês tenham gostado Tenha uma Tenha um bom ano novo, eu acho Olhei Mentira Seu bom dia hoje Ih, dei like Não, esse bom dia vai virando um mau dia, velho Tô falando Eu tô falando Ih, valeu Tchau 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 Tchau